Negros Russo TV E fica aí comigo, hoje vamos falar das 10 músicas brasileiras que fizeram sucesso aqui na Rússia Quando eu vim pela primeira vez aqui na Rússia, isso foi em 2004, no mês de setembro, na cidade de Rostov A música que fazia bastante sucesso, a primeira música que eu ouvi brasileira, ou de língua oficial portuguesa, né? Foi a música Chuchuca, do grupo Bondi do Tigrão Confesso que quando eu ouvi essa música pela primeira vez, eu disse uau! Eu fiquei estupefacto Chuchuca, vem aqui pro seu Tigrão Vou te levar pra cama e te dar muita pressão, vem! Eu fiquei regozejado e com muito orgulho de uma música de língua oficial portuguesa A romper barreiras, a romper fronteiras e a fazer bastante sucesso Por isso essa música fica no décimo lugar da nossa lista Número 9 É a música do grupo Bellini, Samba do Brasil Essa música também fez bastante sucesso aqui na Rússia E até agora ainda faz, né? Deixa eu dizer que até agora ainda faz Porque aqui há muitos grupos de covers que tocam nos restaurantes e bar Foi lançada no ano de 2004 E tem mais de 32 milhões de visualizações no YouTube Até porque mostra a beleza da cultura brasileira Que é o carnaval, o samba E claro, a verdadeira beleza da mulher brasileira Hum, como eu amo essa música É tropical samba do Brasil Sensacional samba do Brasil Fenomenal samba do Brasil É tropical samba do Brasil É só um trum, um cheirinho das minhas cordas vocais Gostaram? Em oitavo lugar do nosso top É uma música já antiga Foi lançada em 1989 E fez bastante sucesso Não só aqui na Rússia ou no Brasil Mas como em outras partes também do mundo Eu estou a falar da música do grupo Kaoma Dançando Lambada Dançando lambada Dançando lambada Dançando lambada Dançando lambada É como eu adorei essa música E a Kaoma Forever Essa é a música brasileira mais tocada no mundo Em 1969 Ficou na lista Número 1 da top billboard Eu estou a falar de Garota de Ipanema Quem nunca ouviu Garota de Ipanema Levanta o dedo Eu não A música foi composta por Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes E foi regravada por vários artistas de renome Como Amy Winehouse Frank Sinatra E Louis Armstrong E tantos outros Para mim é um hino Da bossa nova Mas eu gosto mesmo É da versão de João Gilberto Ai que quando ela passa O mundo se cansa Eu não sei bem essa letra Mas rapaz Fica suja assim E em sexto lugar A música que mais tocou aqui Deixa ela cantar um pouco Eu já lavei o meu carro Regulei o som Já está tudo preparado Vem com o reggae bom Menina fica à vontade Entra e faça festa Me liga mais lá Vou adorar Vamos nessa gata Me liga mais lá Tem balada Quero curtir com você Na madrugada da zampula Até o som ganhar Todo russo gosta dessa música Todo russo gosta de Mas é o que? Tem que perguntar no Gustavo Lima Os russos gostam As russas então E é para dizer que essa música Ela foi lançada em 2011 Esta música fica no nosso top 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 Na sexta posição E em quinto lugar O nosso top A música que fez também bastante sucesso Não só aqui na Rússia Como também em todo mundo É a música do grupo Kaoma Já sabem qual é Chorando se foi E um dia só me fez chorar Grande música Essa música faz-me recordar a minha infância Ela não só assim tão jovem quanto parece É um hit mundial Com a voz suave e melódica de Lolo Abrás Infelizmente ela já não faz parte do mundo dos vivos Ela faleceu no dia 19 de janeiro de 2017 Mas deixou alguma coisa boa para nós e para outras gerações vindouras Vamos curtir E em quarto lugar Que também fez bastante sucesso Que até agora ainda faz É a música Tic Tic Tac Da banda Carrapicho Foi lançada em 1983 Esta música é fenomenal Sem sombra de dúvidas Ela retrata a cultura também A cultura do Brasil O povo indígena Os índios A Amazona Se você quer música Quer fazer sucesso também aqui na Rússia Faz uma música assim do gênero Músicas que são mexidas O russo gosta de dançar Eles lá depois de umas vodkas Depois de uns conhaques Os samagones Depois no outro vídeo vou explicar o que é samagones Se vocês não sabem Eles gostam dessas músicas E por isso ela está no quarto lugar do nosso top Qual é a terceira que vocês acham? É a música mais que nada Do compositor, guitarrista e músico Jorge Benjor Mas ficou internacionalmente conhecida Isso em 2009 Na versão de Sergio Mendes Com a participação especial de Black 8 Peas Fez bastante furor É bem conhecida esta música Na segunda posição Vanessa da Mata Ai, ai, ai Na versão em estilo pop De Felguk Felguk e Kat Deliros remix Cara, esses remixes estão Tá top Tá muito bom Nas rádios mais conhecidas aqui Que é a Like FM A Love Ride Entre outras rádios Toca sempre Eu quando estou no meu carro Fico a ouvir Ai, 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 ai Cara, como é que as músicas brasileiras ficam tão boas nos remixes Nesses remixes pop mais badalados Pô, eu talvez que eu tenha que fazer também uma versão Uma música brasileira também, pô Também quer ser famoso? Deixa pra lá Na primeira posição, até que enfim Chegamos na primeira É a música mais visualizada no YouTube Estou a falar de Michel Teló Com a música Ai Seu Te Pegue Com mais de 858 milhões de visualizações É um tremendo sucesso Tem muitas versões espalhadas por aí do Ai Seu Te Pegue Todo mundo fez versão dessa música Espanholas, portuguesas, até o próprio russo Obrigado Michel Teló por levar a cultura brasileira além fronteiras Por causa dessa música As pessoas conhecem a língua portuguesa Muitos nem sabiam Se perguntavam Essa música tem que língua? É de língua portuguesa? E aqui você se quer espaquear uma garota rosa? Você diz Não, eu falo português Cataça um pouco dessa música Ai Seu Te Pegue Ai Ai Seu Te Pegue Elas Ficam Todas Doidinhas Falam Hum Você fala português Você do Brasil É da Angola Se você gostou desse vídeo Dê um like Se inscreva no meu canal Vou contar-vos um segredo Cara Tem muita coisa boa Vim por aí É Vamos ser amigos Vamos festejar Negro Russo TV Pazém Pazém